E, 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 quando cê passa por mim E, não olha no brisa, no dream Grava no hit de free Tô ficando rico assim Chega com o dança, eu já tô na cal Manda sua móvel pro hospital Já é normal Dança, já, cá Pode ir pra, pode ir pra Ó, ó, aí É um sonho, tio, colate Sem vencer, recepidado Fazendo rima no improvisado Sabe que nessa porra hoje eu tô muito emocionado Colando várias vezes, sem ser sorteado Só, que aqui eu sou um guerreiro alado Cê tá ligado que eu rimo Fazendo rima, eu disciplino, eu o cara de outro estado, tio Isso daqui não desanima, sinceramente, tio O bagulho é de verdade Fazendo rima totalmente, sagacidade Nos vídeos vai aparecer a minha comunidade Que eu trago no peito quando eu tô rimando, tio Vou chegar em casa, vou estourar o champanhe Chegar, eu só agradeço Eu não desmereço, um beijo pra minha mãe Ah, um beijo pra minha mãe Porque essa vida é ingrata Mas eu tô fazendo um corre aqui em São Paulo E máximo respeito aí pra dona Renata, pô É que eu saí de casa, mano Pela minha mãe, mano É que o bagulho é itinerário, é Que eu peguei um dinheiro na semana passada Dei pra minha mãe e fiquei feliz pra caralho, pô É que ela comprou as cultas, pagou em casa, mano É por isso que eu falo, já tô no free E eu quero mandar só um beijo e um abraço Pra todos os épovinhos que dizem que eu não consegui Já viu? É isso que eu faço na levada, pô Por isso que agora eu tô improvisando Já vim de busu e de avião Mas se preciso pra tá nesse movimento Eu viria até andando É isso, rapaziada Boa noite pra geral Boa volta aí Valeu, Tice Tamo junto, muito obrigado Boa semana pra todos E fé Deus abençoe vocês